É, meu povo, minha bova, salve, salve. Conforme vocês viram aí no título desse vídeo, o gol fumou. Começando mais um videozão pra vocês, então. Se você tá nesse vídeo esperando ver um cara chorar. Poxa vida, gastei tanto no meu carro e ele quebrou ou ele fumou. Não tô aqui pra isso, tô aqui pra motivar a galera que tá querendo mexer. Gastei pra caramba desse carro, igual vocês têm visto aí no canal. A gente fez o motor inteiro, completo dele. Desde o começo, pistão, biela, bronzina, mancal, foi feita retífica, foi feita retífica do cabeçote. Eu acho, pra mim, eu vou levar o carro segunda-feira, hoje é domingo no mecânico. Mas eu acredito que seja a parte de cabeçote do carro que deu algum problema. Agora, por que? Não sei. Não era pra tá fumando, foi trocado guia de válvula, foi trocado tudo, cara. E foi usado só pra essa boa, foi feito na retífica, mas... Sei lá, né, velho? Acontece com todo mundo. Eu tô fazendo esse vídeo agora aqui, que eu acabei de ver. Chega aqui, eu vou mostrar pra vocês. Atrás aqui, o carro chega pra cá. Tá até cheio de óleo. Que eu dei uma acelerada ali, dei uns 140 por hora e jorrou óleo pra trás, assim, cara. Ficou uma fumaçona atrás do carro. E aí eu fui olhar, olha só. Pra vocês terem ideia, olha o tanto de óleo aqui no para-choque do carro, velho. Tanto de óleo. E aqui, ó. Vou passar a mão aqui, ó. Ó, óleo. E tipo, não tava acontecendo isso. Eu fui dar uma acelerada nele e aconteceu isso. Falei, cara, vou falar pra galera o que tá acontecendo, pra vocês verem a realidade que é ter um carro velho. A gente investe, a gente paga o preço, a gente compra as peças mais caras, mas acontecem essas coisas, gente. Eu vou aqui só pra atualizar vocês mesmos e que eu não vou desistir do meu projeto. Se tiver que botar um cabeçote 2.0, não vai colocar. Mas eu vou fazer esse carro ficar bom de novo. Mas é isso aí. Mal tive tempo de aproveitar o carro. Acho que tem 10 dias rodando com o carro aí. Se você não viu o projeto desse carro pronto, possa aqui pra galera só interior tal, que a gente fez o golzinho. Eu reformei o golzinho inteiro. Foi feito inteiro, gente. Todo o motor desse carro foi feito. Embreagem, escapamento, tudo. Não era pra tá acontecendo isso. Mas aconteceu. E a gente vai resolver e eu vou atualizando vocês no próximo vídeo. Por enquanto é isso. Não é uma notícia muito legal, mas a resiliência vai vencer. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui!